O programa Mais Trabalho, Mais Saúde foi lançado pelo prefeito neste sábado. Um arrojado programa que, segundo Paulo Garcia, pretende prestar um atendimento diferenciado à população, com foco no acolhimento e na humanização. De acordo com o prefeito, o programa pretende elevar para 90 mil consultas por mês na atenção básica, oferecer bônus de desempenho para os profissionais da saúde, credenciar a rede privada para atender a demanda que não for possível ser atendida na rede pública, construção de novas unidades de saúde e contratação de mais médicos. Alguns dos projetos, como obras, que ainda não estão concluídas a partir do momento da sua conclusão. A compra de consultas nós pretendemos dar início imediatamente. É natural que isso haverá de acontecer e um crescendo. O que nós precisamos ter, primeiro, para o acréscimo na remuneração dos médicos que já fazem parte da nossa rede, que são os servidores municipais, a aprovação da Câmara Municipal, para a qual nós vamos encaminhar o projeto na segunda-feira próxima. O programa prevê investimentos na casa de 100 milhões de reais. O prefeito informa de onde virão os recursos. Os recursos, eles são oriundos da União, através do Fundo Nacional de Saúde, eles são oriundos do Ministério da Saúde, através do seu orçamento próprio, e parte são recursos do orçamento municipal. Nós temos gasto muito com saúde no município de Goiânia. Aqueles que estiveram na Câmara Municipal há dois dias, viram que no primeiro quadrimestre, nós investimos mais de 28% em saúde na cidade de Goiânia. O prefeito constitucional é 15% para os municípios. Portanto, nós estamos fazendo um esforço substancial, substancial, para que nós superemos. Nós não vamos mais assistir a essa indignação, sem que haja uma humanização, uma resolutividade, uma qualidade no atendimento de homens e mulheres na cidade de Goiânia. Nós vamos agir. O prefeito reclamou que a demanda de Goiânia é grande, muito por causa da chamada ambulância-terapia. Aquele fato dos municípios do interior enviarem para Goiânia pacientes para fazerem tratamento na capital. Ele disse que cabe ao governo do estado criar condições para as pessoas serem atendidas nas cidades onde moram. A diminuição de pessoas vindas de outros municípios cabe a uma política de saúde do governo do estado. O governo do estado precisa aplicar recursos nos municípios, nas regiões do estado de Goiás, para que essas pessoas se sintam atendidas nas suas necessidades de saúde, lá na sua origem, lá na sua cidade, lá onde elas moram. É por isso que elas vêm para cá. Elas vêm para cá porque elas sabem que aqui elas vão ter tratamento. O sistema único de saúde tão criticado, ele é cêntrico, ele é atrativo para essas pessoas que não têm nada nos outros municípios. O programa prevê ainda a transformação do Cais de Campinas em Hospital de Urgência de Campinas e a construção do Hospital da Mulher e Criança na região oeste de Goiânia. Goiás. Gimétro. Goiás. 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 Obrigado.